Mais uma vez, estamos vindo até você com uma reflexão da Palavra de Deus para a sua meditação na campanha 40 dias de jejum e oração pela família. Esta reflexão é para você pensar junto com a sua família, junto com os seus filhos, ou quem sabe até sozinho, quem sabe você não tem uma família composta de irmãos ou de filhos, mas na sua casa ou no seu apartamento você ouvir essa reflexão, orar sobre o assunto, pedir a bênção de Deus para você. O tema de hoje é o amor. O amor na família deve ser algo que alcance os cônjuges e os filhos, aqueles que convivem dentro do lar. A Palavra de Deus diz que o amor procede de Deus, porque Deus é amor. E em 1 João 4, 7 e 8, vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é o próprio Deus em nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A Bíblia diz que a prova do amor de Deus para conosco é ter dado seu Filho, quando nós não merecíamos, nós éramos pecadores. Deus, o amor não é dado por mérito, por merecimento. O amor é dado para abençoar, para edificar, para levantar a pessoa. Então, dentro da sua casa, é preciso que haja uma atmosfera de amor. Você vai dizer, olha, mas alguém me magoou, alguém me feriu, não merece. Não é por mérito. Deus ama você e você tem magoado Deus tantas vezes, se distanciado de Deus tantas vezes. E Deus continua lhe amando. Deus continua cuidando de você, mandando sobre você o sol, a chuva, dando saúde, cuidando de você todo dia. Então, dentro do seu lar, é preciso que esse amor de Deus para você, que é um amor incondicional, que é um amor sem nenhum mérito seu por graça, é preciso que isso exista dentro do seu lar. Está magoado com seu irmão? Vá até ele. Demonstre amor. Deus botou vocês em família para que vocês transmitam ao mundo o amor de Deus. Então, não deixe que brigas, que desavenças destruam a sua família. Não se distancie dos seus irmãos ou dos seus pais. Faça com que o amor seja algo presente dentro do seu lar. Se você não tem condições de fazer isso de você mesmo, peça a Deus, suplique que esse Deus que amou, que esse Deus que nos ama sem mérito, porque não temos, que esse Deus se manifeste em você, pondo no seu coração o amor que você precisa ter por alguém. De tal modo que você depois possa dizer assim, Deus, obrigado, porque a minha família hoje é uma família que vive em amor. ore por isso, peça a Deus isso, suplique ao Senhor e Ele vai lhe dar, eu tenho certeza disso. Está brigado com sua esposa? Ela saiu de casa? Peça a Deus para botar amor no seu coração. Vá até ela. Ou você vá até seu marido. Seu marido está dormindo no sofá? Peça amor por ele. Ele vai dormir na cama de novo com você. Deixe Deus que amou entrar no seu coração, na sua vida, na sua família. Deus abençoe você.